Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo Recentemente, bem recentemente mesmo, eu fiz um vídeo falando de jogos RPG que todo mundo, pelo menos alguma vez na vida, deveria jogar ou dar uma chance para esses jogos Eu falei de jogos bem mainstream, jogos que são bem conhecidos já pelo povo, mas o que eu queria mostrar naquele vídeo é que basicamente existem muitos jogos bons Famosos que ainda muita gente não jogou e que precisava dar uma chance para esses jogos, porque sim, eles de fato são excelentemente bons Excelentemente, existe essa palavra? Enfim, só que alguns vieram me falar que esses jogos já eram muito conhecidos Todo mundo já conhecia, muita gente já sabia mais ou menos como é que era, que já são bons, que não joga porque não queria Então eu falei, vou fazer então uma lista de RPGs, só que dessa vez um pouco menos conhecidos Que são excelentes, ótimos e que merecem uma chance e merecem ser jogados com toda a certeza do mundo Então vamos falar desses RPGs aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga na Mixer como sempre de padrão E vamos embora para o nosso vídeo A primeira coisa eu acho que quando você pergunta para algum amiguinho e fala Amiguinho, qual RPG tático devo jogar? Muitos vão falar o Final Fantasy Tactics e de fato é excelente, é ótimo, é maravilhoso Mas a gente já sabe que Final Fantasy, todo mundo conhece Final Fantasy é tão conhecido que se bobear alguém que morreu antes de Final Fantasy nascer Conhece Final Fantasy, é bizonho Mas temos um que pode ser um concorrente de altura, o Tactics, que é o Disgaia Que é um excelente RPG Tactics e bem hardcorezão O Disgaia ele tem uma pegada bem 2D mesmo, os 2D deles são até bonitinhos Mesmo se você for ver os Gaias antigos, eles são bonitos até hoje E tem um nível tático bem óbvio né, que ele é totalmente focado exatamente nisso Ele apresenta uma história mais zoeira, um pouco mais cômica e que não é um foco tão grande assim da história O foco fica em justamente você upar hardcoremente e ficar super overpower O Disgaia ele conta com além dos personagens ali que compõem a trama principal Uma cacetada gigante de personagens que você pode adicionar a sua party Você pode criar, recrutar, fazer vários, 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 vários personagens Inclusive o Disgaia 1 saiu aí recentemente, um remake pros consoles E tem o Disgaia 5 que eu joguei recentemente também Que é muito bom E o interessante desse jogo é que tipo, ele não é um joguinho igual você tem a maioria dos RPG Que uau, estou level 30, estou muito feliz, agora vou matar aquele chefe Uau, cheguei no level 50, estou no level máximo do jogo Não, vou te dizer que Disgaia o level máximo é 9999 Sim, tem esses níveis absurdos, de levels gigantes, de danos totalmente gigantes na tela O Disgaia ele tem um pós-game rico demais Então você meio que não jogou direito se você zerou e parou, sabe Você tem muita coisa que dá pra você fazer, deixar seus personagens muito fortes Fazer muitas coisas no pós-game que deixam o jogo bem extenso E com muita longevidade e com muito level up Muitos personagens, muito overpower, muitas habilidades, muitas mecânicas pra você descobrir O Disgaia é simplesmente um dos melhores RPG táticos que existem E que merece ser visitado por você um dia Eu recomendo bastante, viu BattleJade Night Wars também não é muito conhecido E ele é um jogo indie Que foi feito inclusive baseado em umas HQs que foram canceladas um tempo atrás Por motivos que eu não sei realmente Mas o game é bem interessante e possui personagens que são bem interessantes também Ele tem uma pegada bem ali de anime nas suas cutscenes Mas você consegue ver que o traço dos personagens é algo bem ocidental Então ele meio que mescla um RPG focado mais com um estilão de party Combate por turnos Que inclusive não é um combate por turnos muito simples É um combate por turnos muito bom Que é até divertido de se fazer Com uma pegada ali ocidental Então você tem um personagem com a visão de cima Você anda e encontra os que não são aleatórios Você encontra o bichinho no mapa ali que você vai descer o sarrafo E aí abre uma tela que você luta Os personagens são interessantes As dungeons são muito legais de se fazer Você pode escolher Ah, essa dungeon aqui Eu vou fazer ela Você tem lá Você pode escolher a dificuldade dela Ah, vou escolher a mais difícil Ah, tá muito difícil Você faz uma dungeon na dificuldade mais fácil E aí você ganha mais ou menos recompensas Esse jogo é bem interessante Tem uma história legal Que eu gostei bastante E bem extensa também Por sinal a história dele Divertido e vale a pena também Tá, se você é um cara que está assistindo esse vídeo E nos anos 80 ali Você já era um cara já com videogames Ou tinha acesso à tecnologia E é bem um pouco mais velho que eu Eu sou quase uma criança ainda Mentira A voz parece Mas Última é um dos melhores RPGs de todos os tempos E eu sei que ele é desconhecido Porque o Última Ele já Meio que morreu Ele acabou Já de ser lançado Muito tempo atrás A EA fechou o estúdio Que era responsável por Última Então Não tem Últimas mais recentes E o Última é um jogo Que veio lá dos 80 e poucos da vida Na época que eu ainda estava no Sakichi Do meu pai Mas que é um jogo Que eu visitei Aí Quando eu já estava um pouco mais velho Graças a Incrível poder da emulação O Última cara Ele é um jogo tão incrível Tão incrível Que ele é basicamente considerado O pai Talvez o avô Seja o Isandre E ele o pai Dos RPGs Que a gente conhece hoje Ah Você gosta de jogar Fallout Que tem um sistema de karma De moral Você tem escolhas ali No Mass Effect Que faz o seu personagem Ficar bom ou ruim Você joga The Witcher 3 Porque tem um mundo Open world Bonito Gigante Skyrim Várias dungeons Oh my god Tudo Tudo surgiu Desse joguito Última Última revolucionou o mundo dos RPGs Como a gente vê hoje O legal de jogar o Última É que você vai jogar E você vai ver Caraca Essa época já tinha isso Aí você vê que Cara Última realmente inventou aquilo É bem da hora É muito louco Esse efeito Só tem um problema Que o Última Ele é muito velho Ele é bem datado Muito velho mesmo Eu recomendaria você jogar O Última 4 O Última 4 É considerado um dos melhores Que inclusive implementou Aquele sistema de moral Que ele tem Cara É da hora demais E tem o Última 7 Que é Bom Não tão bom Igual o 4 Não é o melhor Última Mas que é Recente Entre aspas E que tem uma facilidade Melhor de jogar Embora ainda Seja suficientemente velho Para sentir um pouco datado É meio que um museu Cara Você vai rever Como que foi Os RPGs antigamente E a tendência Que esse jogo lançou Então Por isso que eu estou recomendando aqui E vale muito a pena E ele é bem desconhecido Hoje em dia Justamente Por ser bem old Salting Century Talvez o público do meu canal fale Mas esse jogo não é desconhecido Antes Não para vocês Porque o meu público É um público que consumiu Muito Dark Souls E Salting Century Está muito atrelado A Dark Souls Justamente porque Ele é meio que um Dark Souls Só que num formato Plataforma Metroidvania É um jogo que tem Quase muitos elementos Souls Uma variedade de armas Absurdas Armaduras E coisas Para se fazer Um jogo com um mapa Bem grande Difícil E com chefes interessantes Uma história que você Não entende merda Nenhuma Bolufas E tem que pesquisar tudo Ele tem o mesmo Feeling de Dark Souls E Incrível como ele Que é produzido Pelo Sky Studios Que é uma empresa Que tem pouquíssimos jogos E quase ninguém conhece Fez um jogo Tão absurdamente bom E com tão pouco barulho Salting Century Não teve o barulho Que ele merecia ter Como um jogo indie Ele é muito bom E é um jogo Que ficou meio que No underground E merece com certeza Uma ótima chance Cara Muito caprichado E é muito difícil Você achar um jogo Metroidvania Com essa pegada Embora tenha vários Com capricho Que Salting Century tem É difícil Então ele pra mim É show de bola Octopath Traveler Eu falei desse jogo Aqui bem tempos Aqui no canal E esse jogo Ele é bem desconhecido Principalmente aqui no Brasil Porque tem dois grandes fatores Que influenciam Primeiro que os jogos japoneses Não são tão populares aqui E ele é um jogo de Square Bem japonês Bem com pegada De jogo antigo Ele é um jogo antigo atual E segundo Que ele é exclusivo Do Switch Porém ele vai ser lançado Para Steam Em breve Acredito que mês que vem Já saia para Steam E não duvido Sair para todas as plataformas E é um jogo Que ele tem Um gráfico antigo Mas com coisas Que você vê que ele é novo A iluminação dele Que é usada pela Unreal Engine Por exemplo Dá pra você ver Que ele tem uma pegada Um capricho artístico Atual E é um jogo Que é mais Talvez para a galera Que curta Esses RPGs Um pouco mais antigos Então você vai ter Encontros aleatórios Batalhas por turnos Bem naquele estilo Classicão mesmo E o grande diferencial dele É que como diz O seu nome Você tem Oito personagens Só que cada personagem Tem uma história Única de início E você pode escolher Qualquer um dos oito Para começar Então é bem interessante isso Os oito personagens E a carga de história E a interação ali Cada personagem tem E cada impacto Na história Que esses personagens tem Cara É excelente Muito bueno E aproveita Se você não tem um switch Aguenta aí Que vai chegar pro PC E é um jogo leve Knights of Pen and Paper É a prova de que O que a galera fica falando Que jogos de celulares Quem joga no celular Não é gamer Está totalmente errado Knights of Pen and Paper É um jogo Que veio recentemente Para as outras plataformas Como Steam Nintendo Switch Que nasceu nos celulares É um jogo ótimo Um RPG ótimo E muito bom Para justamente Quem gosta de um bom RPG De mesa Porque esse jogo Ele te põe naquele feeling Ao mesmo tempo Que você tem um jogo De RPG ali Você está Com uma mesa De RPG Como se você estivesse jogando E revivendo O jogo ao mesmo tempo E aí você tem Dungeons Combates Você tem um verdadeiro RPG Ali Na forma De uma mesa De RPG É muito interessante O conceito E é um ótimo jogo Saiu o 2 dele Inclusive E que tem aí Para você poder jogar Hoje no PC Ou no celular Simplesmente Se você quiser jogar Que é cara É ótimo esse jogo Foi um puta chado Meu na época Que eu fui jogar isso aqui Eu fiquei Cara Que jogo legal Então vale muito a pena Também E por último Temos o Divinity Original Sim Tem o 2 já E que é um jogo Bem hardcore Na minha opinião Ele é bem difícil E é um jogo Com uma história Um universo gigantesco Com muita informação E uma ótima liberdade Para você fazer muitas coisas Ele também lembra um pouco Os jogos aí De RPG de mesa Mas com combate tático Com turnos Então você tem aqueles Seus pontos de ação Que você pode andar Andar Gasta pontos de ação E aí você pode atacar Usar magias Gasta pontos de ação E cada combate Uma estratégia diferente E esse jogo É muito difícil Eu sofro com esse jogo Mas ao mesmo tempo Ele é muito bom Um dos melhores RPGs E que é engraçado Como ele não recebe A devida atenção Que ele merece Eu acho que é porque Ele é bem de nicho Mas é muito legal Também E eu recomendo Pra caramba E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se você chegou agora Que não é inscrito Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui E